Bom dia, meus amigos e amigas. Estamos iniciando a aula 7 do curso Planejamento Estratégico, Teoria e Prática. Aqui, Fabián Medeiros. Vamos relembrar o que estudamos na aula 6. Segundo o Rancharan, 70% das estratégias fracassam por ineficácia em sua execução e isso não acontece por falta de inteligência ou visão. Já tivemos a oportunidade de falar sobre as principais causas na execução de uma estratégia. Por exemplo, a falta de um plano, a falta de comunicação, metas acima da realidade. A estratégia da Pizza Up Crust, que nós conhecemos, que é oferecer pizza a mais saborosa já vista para atrair e reter os seus clientes. A estratégia da Gary Drug, de muito sortimento, em estação do metrô em Nova York, se concentra nas necessidades básicas dos clientes e usa um toque especial de tratamento pessoal por parte dos vendedores. Estudamos também a estratégia da GE, que foi se afastar dos negócios comoditizados e buscar a fabricação de produtos de alta tecnologia e valor agregado. Conhecemos também a estratégia do McDonald's, que foi investir em lojas limpas e atraentes, bem como em saladas e tecnologias de acompanhamento. Continuando a relembrada da aula 6, estudamos a estratégia da Apple, que foi fechar uma parceria de exclusividade com a ATT, grande operadora de telecom dos Estados Unidos, e o desenvolvimento de um software de utilização exclusiva na comercialização do iPhone. Também conhecemos a grande estratégia da enciclopédia britânica, que foi colocar seus conteúdos em meio digital, depois online, bem como outros recursos, como os cursos online para o sistema educacional americano e ensino médio e fundamental. Conhecemos também a estratégia da Shehenzhen, da China, que foi investir em tecnologias de controle e registro de pedidos e entrega dos seus produtos de forma rápida, segura e sem falhas, em qualquer parte do mundo onde a empresa está inserida. E aí eu me lembrei das lojas americanas. Eu sou um eterno cliente das lojas americanas, porque há uma facilidade enorme de identificar os produtos e também todo o processo de entrega, com prazos bem definidos e tal. Isso é muito importante no comércio eletrônico. Meus amigos e amigas, agora vamos fazer um resumão do que nós já estudamos desde a aula 1, a começar pela retrospectiva histórica. Quando nós verificamos que até por volta de 1780, época da Revolução Industrial, as coisas andavam muito devagar, quase parando. E depois da Revolução Industrial, o mundo começou a ser acelerado, depois com a chegada da tecnologia, da informação e da comunicação digital, houve uma explosão. E isso tudo, de certa maneira, afeta a vida dos negócios. Estudamos também sobre as cinco forças de Mike Porter e a matriz SWOT, as cinco forças do Mike Porter, que falam da atratividade que a gente precisa estudar em relação ao mercado, e a matriz SWOT das forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Durante o planejamento estratégico, nós precisamos levar em consideração toda essa questão. O que são vantagens competitivas de uma empresa, nós também tivemos a oportunidade de estudar. Estudamos as escolas de planejamento, design, posicionamento e planejamento, embora sejam dez escolas que estudaram esse assunto. Estudamos matriz BCG e McKinsey, e também o ciclo de vida de um produto, ou seja, em uma análise muito legal de como fazer a gestão de produtos que são atrativos ou não em relação ao mercado. Estudamos o que é PE, o planejamento estratégico, que é prever como será o futuro e evitar riscos. As principais falhas na elaboração do planejamento estratégico, os passos de como elaborar o planejamento estratégico. Nós vamos estudar nesta aula os passos e as metodologias existentes. Estudamos sobre visão, missão, valores, metas e objetivos. O método SMART para definição de metas, para que elas sejam bem elaboradas. Estudamos o que é estratégia e posicionamento estratégico, tipos de estratégias. Estratégia do Oceano Azul versus a estratégia do Oceano Sangrento. Os 5 P's do Henry Mintzberg, para conduzir estratégias e sua visão com relação ao mundo dos negócios. Mintzberg é um grande pensador, hoje considerado o pai da administração, em substituição ao Peter Druck. Vimos vários cases de sucesso, como o das drogarias drug dos Estados Unidos, a enciclopédia britânica e vários outros. E, finalmente, nós queremos saber como você está se sentindo para desenvolver um PE, planejamento estratégico. E, agora, nessa aula, nós vamos estudar o que é muito comum nas metodologias de elaboração de um planejamento estratégico. A missão, que nós já estudamos, que trata-se da razão de ser da organização, o motivo da sua existência, com os olhos voltados para o mercado. A vocação, o gosto e a facilidade de se envolver em uma atividade, que é a visão do futuro. A visão é a situação prevista para o futuro, conforme é o grande sonho, que serve como rumo geral e garanta a sua sobrevivência na sociedade. Outro aspecto muito importante são as análises dos aspectos internos, que são identificar os fatores críticos de sucesso do seu ramo de atividade e comparar com seus concorrentes. A análise ambiental, que é geralmente a etapa mais importante do plano estratégico, pois é quando as organizações são levadas a alcançar a eficácia pela descoberta de oportunidades e ameaças. E a análise da estratégia vigente, considerar a atual estratégia sem querer fazer mudanças bruscas e radicais, que poderão trazer muitos prejuízos. E, enfim, a definição das novas estratégias, com o plano de ação e cronograma de implementação. Portanto, a matriz SWOT é de grande importância nessa etapa do planejamento estratégico. Existem diversas metodologias. No entender desses três grandes pensadores, as mesmas convergem para a ideia básica de divisão do processo e etapas. Articulação de cada uma com lista de verificação e diversas técnicas. A figura abaixo mostra a proposta do Steiner, de 1979. Vamos dar uma olhada aqui no modelo do Steiner. Vejam que ele fala, como disse lá a escola do design, da necessidade de verificar os interesses externos, as expectativas internas, análise SWOT, a base de dados, para depois definir objetivos, missão e objetivos estratégicos. Ele também diz que formam-se programas de médio e curto prazo, com a implementação e a revisão e avaliação dos planos. Como nós vamos perceber aqui e em todas as outras que nós vamos estudar, a fase aqui da SWOT, da análise do ambiente externo e do ambiente interno, aparece em quase todas, em todos os modelos. Esse aqui é um mapa de contexto que ajuda muito na elaboração do planejamento estratégico. Eu queria que vocês dessem uma olhada com calma, mas vocês vão ver que na elaboração do planejamento estratégico tem que se pensar nesses periféricos, governo, economia, sociedade, o mercado, distribuidores, atacadistas, clientes, concorrentes, o mercado de trabalho, os centros de pesquisa, mercado de capitais e fornecedores, que são os recursos. E aqui dentro está a organização, como é que ela é composta, os recursos humanos, o marketing, a produção, o financeiro, o pesquisa e desenvolvimento. Esse mapa de contexto é muito usado para análise básica de um planejamento estratégico. Nesse outro modelo que estamos apresentando, do FISHMAP, ele volta aqui, vamos lá, Vamos ver aqui, análise interna, análise externa, definição de objetivos de meta, formulação das estratégias alternativas. Naquele anterior, a gente não viu isso aqui como uma coisa muito forte. Estabelecimento de critérios e seleção das estratégias. Ele diz que o modelo dele são dois estágios. Esse é o primeiro estágio. E no segundo estágio, vem a definição da implementação da estratégia, execução do plano estratégico, avaliação e controle. Com apenas esse foco aqui nas formulações das estratégias em relação ao anterior. Mas, de uma maneira geral, os dois se parecem muito com o modelo lá que nós estudamos na escola do design. Aqui é o método do SEBRAE de 2000, que é bem simples. Define a missão, analisa o negócio, a indústria, os fatores de sucesso, analisa a concorrência e desenvolve estratégias. Implanta e avalia o planejamento. Também simples, mas muito parecido com os modelos anteriores que nós estudamos. Esse outro modelo aqui é do Almeida, Grande Almeida. Que também começa aqui com a definição de visão, vocação, missão, diagnóstico, aspectos internos, análise ambiental, campo de atuação, estratégia vigente. A direção, estratégias, objetivos. A viabilidade, demonstração de resultados, balanço, mutações, índices. E no operacional, ações e cronograma. E aqui, finalmente, o modelo do Terrence, 2002. Vamos ver o que é que o Terrence diz. Estabelecimento de missão, estabelecimento de visão, estabelecimento de valores, diagnóstico estratégico, análise interna, externa, fatores críticos e sucesso. A elaboração das estratégias, identificação da estratégia atual, escolha de estratégia futura, definição de objetivos, metas e a apresentação do plano para a organização. Pô, bacana, aqui ele entrou com uma coisa nova, que é a apresentação do plano para a organização. Porque nós temos e sabemos que a comunicação é fundamental para o sucesso do planejamento estratégico. Meus amigos, na verdade, nós tivemos acesso às principais metodologias que nós encontramos na literatura para elaboração e implantação de um planejamento estratégico. Todas convergem para a escola do design. Estamos terminando a aula 7, esclarecimento e troca de ideias envio para Fabian, fmabr.com. E imediatamente eu terei o prazer em responder. Demos um grande passo e até a próxima aula.